E aí pessoal, mais uma vez nessa situação aqui no desvio que ligará a Piraca a Feira Grande. Vocês acompanham aí a situação. Interditado mais uma vez. Vocês acompanham ali o pessoal voltando. E é isso aí, é muita chuva. E foi em dois cantos, ó, que a água tá passando. Pelo meio mesmo, João. Pelo meinho mesmo. Pelo meio vai. Vai devagarzinho na maciota. Esse vai do ralê. Esse vai do ralê. Eu botar a cara ali. Bora, João. Beleza, velho. Na hora, velho. Olha lá, pessoal, passando com a mulher nos braços, ó. E agora o rapaz vai passar aqui, ó. Olha o cara que passou. O cara lá que se forneia, aquele cara lá. Música 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 Bora gordo Na hora Música 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 E aí Olha pessoal, o rapaz ali do caminhão Olha Será que tem coragem o cara? Enganchou, olha Olha pessoal, enganchou o caminhão ali Aí vocês acompanham aí, o rapaz foi tentar passar Enganchou ali nas pedras E agora complicou Nem para frente, nem para trás Aí vocês acompanham aí, ó Ele vai tentar sair Agora complicou Rapaz Olha aí debaixo, menino Esse caminhão rola para baixo, menino Olha, doida Agora compre o corvo Essas pedras estão soltas aí, ó Se ele rolar assim, ó Essas pedras estão soltas embaixo Aí vocês veem aí, ó Eles tentando tirar a pedra ali que enganchou É louco, é louco Aquelas pedras ali debaixo estão soltas Ali tem umas 500 pedras ali, tudo soltas ali, ó Se jogar assim, ó Aí vocês veem lá o rapaz tirando, tenta tirar a pedra Tirar a pedra E aqui o pessoal tentando aqui, ó Agilizar aqui E aqui o pessoal tenta tirar a pedra ali E aí, ó Pera aí Sobe, pera aí Pera aí, passa lá, mas, pera aí Quê do levo, quê do levo Vé, agora Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí E ali ó, vocês estão vendo o tamanho da pedra que estava enganchada. Agora vai! Agora vai! 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 E aí É Santata Eu ladder É testículo Eu Valores Feit Eu analyses de leKS Feito de A CIDADE NO BRASIL 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 O P É BOTO A CIDADE NO BRASIL O maluco BORA O P feeticky A CIDADE METAL O ALI Agora vai A CIDADE NO BRASIL 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 Ó, o Nuzinho vai arriscar Topado Agora aí é topado o Nuzinho, viu? Vem aqui, pula, vem aqui Vagal, vagal Vagal, vagal 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.